Caramba! Onde que é o curso de informação dessa colônia? Ai, Deus! 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 Uh, Deus! Posso ajudá-la? É que eu quero falar com Deus. Faço uma prece. Não, não assim. Eu queria falar com Ele mesmo, sabe? Eu queria encontrar com Ele. Pra quê? É que eu queria mostrar pra Ele essa lista. São todas as pessoas que eu ajudei enquanto eu estava encarnada. Bela lista! Parabéns, amor! Obrigada! Então, quando eu recebo? Recebe o quê? Tudo que eu ajudei, horas. Não dizem que quem dá aos pobres empresta a Deus? Então, estou esperando. Isso é modo de falar, irmã. Temos que ajudar os outros simplesmente pela própria ajuda. Não pra receber algo em troca. Quer dizer que eu fiz tudo isso e não vou receber nada? Recebe, sim. Lembra quando você ficou doente e precisou ser internada às pressas? Lembro. Tinham muitas pessoas que você ajudou vibrando por você. Isso foi muito importante para a sua recuperação. E quando você sofreu um acidente? Tinham muitas pessoas vibrando por mim? Aham. Quando eu fiquei desempregada? Quando você ficou desempregada, quando a sua mãe ficou doente, até agora, no momento do seu desencarne. Foram orações, vibrações, pensamentos positivos, velas acesas. Você recebeu tudo isso. Eu posso ficar com isso aqui? Claro. Obrigada. É bom para você sempre lembrar tudo o que você recebeu. Sim. Também dá uma conferida em quem não pagou, né? Com licença. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O Zé. É, o Zé me ajudou bastante. Vibrou bastante por mim. A Marta também. O Antônio. Nossa, o Antônio fez uma corrente de orações por mim. Zucca, tá ok. A Aline, tá ok. Pedro. A Neu... Neuza. A Neu... Sabia, a Neuza. Neuza. Ajudei tanto, não mandou uma vibração para mim. Se bem que a Carla mandou um monte de vibrações e eu nunca fiz nada por ela. Aí eu acho que compensa, né? Droga. Mônica. Cadê a Mônica? Ah, o que é Mônica? Droga.